De novo para o nosso segundo momento com a aula de Geografia. Presta bem atenção a explicação, tá bom? Vamos falar hoje sobre o abastecimento de água das páginas 181, 180 e 181 e vocês vão responder as páginas 182 e 183. Lembrando que a explicação aqui é um complemento, mais informações do que você já tem no livro e vocês vão precisar ler para conhecer, ler para entender e ler para responder as páginas 182 e 183. Você sabe o que é e como funciona o sistema de abastecimento de água? Neste artigo você vai conhecer tudo sobre o funcionamento do sistema de abastecimento de água convencional no Brasil. Aproximadamente 70% da superfície terrestre encontra-se coberta por água. No entanto, menos de 3% desse volume é de água doce e a maior parte está concentrada em geleiras. Assim, resta apenas uma pequena porcentagem de água superficiais para nossas atividades. A água que é encontrada na natureza não é própria para o consumo, mesmo quando cai em forma de chuva. Ainda contém impurezas. E quando toca o solo, absorve substâncias impuras, alterando ainda mais a sua qualidade. Para ser considerada a água própria para consumo, é necessário que se atenda a alguns requisitos de portabilidade. Se tiver alguma substância que altera seu padrão, é classificada como poluída. Os componentes que indicam a poluição orgânica são compostos nitrogenados, oxigênio consumidos e cloridos. Em locais onde não existe um sistema de abastecimento de água poluída, a obtenção da água pode ser feita via poço artesiano. Um sistema de abastecimento de água consiste no conjunto de obras, equipamentos e serviços com o objetivo de levar água potável para o uso no consumo doméstico, indústria, serviços públicos, entre outros. Esse sistema tem alguns objetivos específicos, definidos em dois aspectos. O aspecto sanitário e social, que é controlar e prevenir doenças, implantar hábitos higiênicos na população, facilitar a limpeza pública, facilitar as práticas desportivas, proporcionar conforto, bem-estar e segurança, aumentar a expectativa de vida da população. Aspectos econômicos Aumentar a vida média pela redução da mortalidade Aumentar a vida produtiva do indivíduo por meio do aumento da vida média ou pela redução do tempo perdido com doenças Facilitar a instalação de indústrias Facilitar a proteção dos mananciais Facilitar a supervisão do sistema Facilitar o controle da qualidade de água e facilitar a economia de escala Um sistema de abastecimento de água é formado por diversas unidades, sendo elas Manancial, captação, adução, tratamento, reservatório, rede de distribuição e ramal domiciliar Vamos entender o que cada um deles O manancial Nada mais é que a fonte onde se retira a água para abastecimento da região Capacitação Capacitação consiste nos equipamentos e instalações que retiram a água do manancial e a joga no sistema de abastecimento A abdução é a tubulação normalmente sem variações que liga a capacitação ao tratamento e ou do tratamento à rede de distribuição Essa etapa pode funcionar de duas formas Por causa da gravidade ou por recalque O tratamento completo de uma estação de tratamento O tratamento da água não é uma regra pois depende da qualidade da água captada Entretanto todos os sistemas existentes possuem no mínimo o tratamento com cloro e flúor O reservatório tem a finalidade de armazenar a água Seu objetivo é atender as demandas de emergência Mantém uma pressão constante na rede e atender a variação de consumo A variação acontece de acordo com os hábitos da comunidade Clima e até mesmo a qualidade da água A rede de distribuição É a unidade do sistema que transporta a água do reservatório para os consumidores O ramal domiciliar é a ligação que é feita da rua para a residência E aqui eu vou explicar o que é que vocês vão fazer na tarefa de casa No primeiro quesito da página 100 Deixa eu ver aqui 181 O que é que vocês vão fazer? Presta atenção Na 182 Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir O que é rede geral? B Como é que a água chega a sua residência? C Existe dificuldade em conseguir água na sua cidade? Se sim, qual é essa dificuldade? Você acha que todas as pessoas têm acesso à rede de água? Segundo Por que a água que bebemos deve ser tratada? Página 183 Terceiro quesito Que nome recebe água própria para beber? Quarto Há estações de tratamento de água e esgoto em seu município? Quinto A água consumida em sua casa vem de onde? Sexto Para onde vai a água suja produzida em sua casa? Sétimo Pesquise a diferença de água poluída e água contaminada Oitavo Então, gente Beijos Até amanhã Lembrando ainda de marcar sua presença nas aulas E que hoje, quarta-feira, vocês terão aula online Aula virtual com a Tiana Eclê às 3 horas da tarde E amanhã, vocês têm aula comigo, às 9 da manhã Espero vocês, tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau